Pode começar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos juntos aí em mais uma disciplina, agora falando de engenharia e sinalização viária. Vocês estão aí rumo à finalização dessa disciplina. E hoje, na nossa webconferência, vamos conversar um pouquinho sobre os pontos principais que devem ser ressaltados aí da disciplina, para fixação de vocês. Eu sei que vocês devem estar até estranhando um pouco, porque é uma carga de leitura grande. Tem bastante material para vocês analisarem, estudarem com calma. Mas também tem uma parte legal que é muito prática. Então, são coisas assim, são situações que nós vivenciamos no dia a dia. Então, vocês conseguem fazer a leitura e já, na prática, no seu dia a dia, na sua rotina, identificar várias situações. Vamos começar falando um pouquinho do campo de atuação, né? Então, vocês devem ter observado que o campo de atuação da engenharia de tráfego, do engenheiro de trânsito, ela é muito ampla. Na unidade 1, a gente trabalha sobre isso. Então, vocês podem... É um engenheiro de trânsito, ele trabalha desde o planejamento, de abertura de vias, ele trabalha com a parte de zoneamento, trabalha com a mobilidade urbana, um assunto já bastante debatido também na disciplina de políticas públicas, mobilidade. Então, é um campo bem amplo de atuação do profissional de engenharia de tráfego, que pode ser tanto pelos formados em engenharia civil, quanto pelos formados em arquitetura e urbanismo, com a devida especialização aí na área. O profissional também acaba trabalhando com a parte de perícias, no dia a dia, eu posso dizer da minha experiência junto ao DETRAN, nós recebemos algumas solicitações, seja de Ministério Público, seja de Prefeituras, pedindo consultoria, e perícia mesmo sobre dispositivos de trânsito implantados, como o caso das lombadas, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, travessias elevadas, então você acaba sendo um perito, tendo que ter o domínio de toda a legislação a respeito da parte de trânsito. Também podemos trabalhar na área de docência, é o meu caso agora, e junto com vocês, nessa disciplina, compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. gostaria de relatar um pouco da minha vivência com vocês na parte aí de profissional, na área de trânsito. eu sou formada em arquitetura e urbanismo, venho da cidade de Londrina, fiz estágio no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, lá de Londrina, do IPU, era parte da diretoria de trânsito, estagiei durante quatro anos lá na diretoria de trânsito, então foi lá que eu aprendi muito do que eu sei hoje, foi lá que me deu boa parte da base da engenharia de tráfego, foi lá que tudo começou, foi onde eu descobri essa área dentro do curso de arquitetura, porque a faculdade, assim como vocês estão se formando agora, a faculdade vai te mostrar muitos caminhos, a partir do que você tiver de conhecimento, você vai buscar se aprofundar, é onde vão entrar as especializações, um mestrado, um doutorado, e o estágio é uma parte muito importante, porque é ali que você aprende realmente, na prática, os seus conhecimentos, e acaba descobrindo novos caminhos. Então, eu entrei lá no Instituto de Pesquisa, na época da faculdade, trabalhei lá durante quatro anos, aprendi muito, Londrina, para quem não conhece, é uma cidade de grande porte, tem aí, acredito eu, com 600 mil habitantes, e a gente via de tudo um pouco, em termos de trânsito, dos problemas de trânsito, o desenvolvimento dos projetos, de tudo, de tudo que uma cidade de grande porte apresenta em relação a trânsito. Então, depois, ali do IPU, passei no concurso para o DETRAN, fui trabalhar no DETRAN, em Londrina ainda, mas tinha o sonho de poder atuar na minha área, na minha formação, foi quando surgiu a oportunidade de compor, fazer parte da divisão de sinalização na Coenje, e eu vim para Curitiba, onde estou atualmente, trabalhando na coordenadoria de engenharia e arquitetura, divisão de sinalização, e o interessante é você observar que a visão que eu tinha de município, de um município de grande porte, mas, enfim, de um município, hoje eu tenho uma visão mais macro, hoje eu consigo ter uma visão ampla de Estado. Então, parece que os problemas vão se tornando tão menores, assim, sabe, aquilo que eu enxergava quando morava, quando eu lidava só com aqueles problemas de trânsito do município ali de Londrina, que achava que eram problemas tão grandes, tão difíceis, tão complexos. Depois que eu vim para Curitiba, e nós trabalhamos aí com praticamente todas as cidades do Estado, aí a gente vê que os problemas parecem que são tão mais fáceis de se resolverem. Então, eu queria compartilhar essa minha trajetória profissional com vocês, né, que às vezes as pessoas conversam comigo, poxa, que legal, agora você está dando aula, você é professora, né, mas o crescimento profissional da gente, ele não acontece de um dia para a noite. Foram muitos, muitos degraus aí para subir, foi muito estudo, é muito trabalho, continua sendo, né, mas eu sou apaixonada pelo trânsito, eu amo tudo o que eu faço, realmente gosto da parte da docência, tem sido uma experiência muito boa, está fazendo parte dessa disciplina, desse curso voltado aos funcionários do DETRAN, que eu acredito tanto, né, que o DETRAN, realmente, ele tem que investir nos seus funcionários, no aprimoramento, no aperfeiçoamento profissional dos seus funcionários, porque, afinal, nós somos o DETRAN, né, então aquilo que a gente fala para a sociedade, aquilo que a gente defende aí para os nossos usuários, no dia a dia de atendimento, não é a Vanessa que está defendendo, né, para a população é o DETRAN, então realmente é muito importante isso que o DETRAN tem feito, de estar investindo, de estar proporcionando essa oportunidade de aperfeiçoamento profissional para os seus funcionários. Voltando a falar ainda da nossa disciplina, alguns pontos que eu acredito que sejam importantes a gente está reforçando, né, até pela questão de trabalho, essa disciplina não vai ter uma avaliação, não vai ter prova, né, de alternativa, vai ser um trabalho que pode ser aí em dupla, se não me engano, até em trio, não me recordo ao certo, e vão ser sobre laudos de, um laudo sobre lombada, né, alguns alunos já me procuraram para tirar algumas dúvidas, já correram atrás, né, um pessoal que já mais agilizado, já foi ler, foi tentar entender o trabalho, até porque vale uma boa parte aí da nota da disciplina, não é um trabalho complexo, mas precisa que vocês tenham a base muito sólida, o que que quer dizer a base sólida? Que vocês tenham lido todo o material, né, todo o material didático que foi colocado à disposição aí na disciplina, para que os conceitos estejam muito consolidados, para quando chegar na prática, porque esse trabalho sobre as lombadas é um trabalho muito prático, se você tiver a tua parte teórica bem firme, bem consolidada, vai ser muito tranquilo para vocês, né, eu deixei lá no link do trabalho um modelo já de laudo para que vocês possam acessar, e não tem muita dificuldade não, tá, o que que eu sugiro? antes de tentar de ir para a rua para fazer esse trabalho, leiam a resolução 600 de 2016, que é a resolução que regulamenta as travessias, as travessias, perdão, as ondulações transversais, né, a resolução 600 de 2016, ela que traz todas as normativas para implantação e regulamentação desse dispositivo, então leiam, leve o material que eu deixo lá anotadinho já o que que seria interessante para vocês levarem, que é trena, que é uma prancheta, papel, caneta, lapiseira para vocês fazerem um croquis, e qual é a intenção deste trabalho? Que vocês consigam perceber que uma resolução como a resolução das lombadas, né, a 600, ela tem o seu lado prático, ela não fica simplesmente no mundo da teoria, e é uma resolução que nós técnicos do DETRAN, ali na divisão de sinalização, nós utilizamos tanto, tanto que a gente, para nós, a gente sabe de cor e salteado, né, quase todos os dias a gente atende aí ligação de diversas prefeituras perguntando sobre as lombadas, eu posso colocar uma lombada, será que essa lombada que eu tenho, ela pode ser legalizada, ela está dentro das normas, eu tenho que retirar, o DETRAN vai retirar, não sei se todos sabem, mas a COENGE, a divisão de sinalização, ela trabalha com alguns convênios de sinalização com as prefeituras, então atualmente nós estamos aí com, se não me engano, se não me falha a memória, setenta e nove cidades, foram quarenta e seis projetos entregues de quarenta e seis cidades, que já foram entregues, né, então foram contratados aí empresas para desenvolverem esses projetos junto aí aos municípios, esses projetos foram entregues para nós, para a equipe técnica, são analisados, são feitos os relatórios, solicitação de correções, de ajustes, a empresa tem que fazer os ajustes, e agora, a partir deste mês de outubro, nós vamos começar a executar. Fora esse trabalho, nós temos mais alguns outros convênios também em andamento, onde algumas cidades, elas desenvolvem os seus projetos, o próprio corpo técnico da prefeitura desenvolve o seu projeto de sinalização, né, e nos envia, e o DETRAN, ele faz a contratação desse serviço, da execução desse projeto. Tudo isso é acompanhado pela nossa equipe da Coenche. Então, nós temos um contato diário com as prefeituras, né, são, além dessas que estão envolvidas, estão atreladas a algum convênio, tem tantas outras que ligam, às vezes, apenas para tirar uma dúvida, pedir uma ajuda, uma assessoria, né, uma consultoria a respeito de algum assunto aí relacionado a trânsito. Então, são dúvidas, assim, recorrentes que nós respondemos todos os dias. Por isso, eu achei interessante colocar como um trabalho valendo nota mesmo pela importância que se tem, né, sendo uma cidade, ela de grande porte, médio ou pequeno porte, todas, eu posso dizer, com certeza, absoluta, né, eu acredito que eu conheço aí, ao longo dessa minha jornada na, na Coenche, eu devo conhecer das 399, pelo menos, umas 250 cidades do nosso estado, pelo menos, isso eu acredito que, que eu conheça. Então, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que não existe nenhuma cidade no nosso estado que não tenha uma lombada sequer. Todas têm. Nem todas são regulares, né, esse é o nosso trabalho. Aí que entra o corpo técnico, com o conhecimento, para que a gente possa tornar esses dispositivos, que eles são importantes, eles têm sim, a sua importância, mas que eles sejam de acordo com o que pede a normativa. Então, esse trabalho que foi passado para vocês é para que fixem esses conhecimentos e que vocês consigam perceber, mudar o olhar que nós temos aí de usuários da via, né, de pessoas que passam ali pela via para ir trabalhar, estudar, enfim, as suas atividades diárias, que deixem de ter esse olhar apenas de usuário e consigam ter um olhar um pouco mais técnico, um olhar um pouco mais do ponto de vista é um equipamento, é um dispositivo que está de acordo com a lei, ele possui uma altura dentro da regulamentação, ele possui a sinalização que é exigida pela resolução, ele está cumprindo a sua função, qual é a função de uma ondulação transversal? Qual é a função de uma travessia elevada? Esse é outro ponto também muito batido, né, esses dias mesmo atendia um prefeito que veio com a sua equipe para apresentar um projeto para a gente e ele queria poxa, mas vamos colocar aqui na avenida aquelas passagem elevada, sabe, aquelas travessias de pedestre, porque daí os carros vão diminuir a velocidade, está certo isso, pessoal? Não, né, quem já leu aí o material, quem já leu as resoluções, sabe que travessia elevada, ela não é dispositivo redutor de velocidade, travessia elevada é um dispositivo para garantir acessibilidade e segurança na travessia, ela não é, a função dela não é reduzir velocidade dos veículos, se você não cumpre os critérios que estão lá descritos na resolução 738 de 2018, que é a resolução que cuida, que normativa as travessias elevadas, o que ela pede? Ela pede uma via com redução de velocidade, são diversos critérios que vocês vejam lá na resolução, eu vou estar expulando o pedestre em vez de estar protegendo, aí a importância do técnico nesse momento, se é um técnico que não tem conhecimento, que não tem embasamento, ele vai colocar uma travessia elevada numa via com uma velocidade incompatível, que vai estar expondo o pedestre e vai estar favorecendo o que? Que aconteça acidentes de trânsito, e não é isso que a gente quer, então o técnico tenha conhecimento suficiente que tenha o embasamento, ele vai saber que tipo de dispositivo deve ser usado, é o caso de eu utilizar uma lombada? Sim ou não? A lombada tem seus critérios, tem os critérios tanto de tipo de via, que vocês viram lá na parte de hierarquia de vias, certo? Posso colocar uma lombada em qualquer tipo de via? Não, não posso. Posso colocar uma lombada aonde passe transporte público? não. Vejam lá certinho os critérios da resolução e coloquem lá no laudo que vocês vão elaborar para o trabalho, certo? Esse trabalho deve ser fotografado, ele deve ser... Imaginem vocês que vocês estão entregando este laudo para um juiz que ele não é um técnico de trânsito. Então, ele tem que estar numa linguagem muito clara e objetiva para que qualquer pessoa possa entender. Então, ele tem que estar ilustrado, ele tem que citar o local desse dispositivo, tudo muito bem claro. E qualquer dúvida, pessoal, eu me coloco à disposição, seja pelos nossos canais, pelo chat que nós temos todas as sextas-feiras, por e-mail ou até se for necessário, vocês podem me ligar lá no meu setor, a gente conversa. Mas o intuito de estar colocando esse trabalho é que eu acredito que da disciplina toda o que a gente precisa fixar, aquilo que a gente vê no dia a dia. Tem diversos conceitos que a gente pode trabalhar em engenharia de tráfego, em sinalização viária, como foram disponibilizados para vocês na disciplina, sobre normas de circulação e conduta. Nós temos muito conteúdo para explorar, mas o que precisa realmente estar fixado para a gente como técnicos, como futuros gestores públicos que vocês vão se tornar e ao final desse curso. Eu acredito que a gente tem que ter em mente aquilo que a gente vivencia. Certo? Então, como eu tenho certeza de que é uma situação do interesse de todos, vivenciado por todos e que vai acrescentar muito no dia a dia de vocês, que lidamos com o público, que atendemos pessoas todos os dias, que vem o DETRAN como uma referência, todos nós funcionários do DETRAN somos referência para toda a população que vem buscar na gente conhecimento, entendimento de leis, de normas, de multas. Eu acredito que vai ser um conhecimento que com certeza vai acrescentar aí no dia a dia de vocês em relação à engenharia de tráfego, assim como todo o restante do conteúdo que foi disponibilizado. Pessoal, esse foi um pouquinho uma conversa sobre a disciplina que a gente está trabalhando agora. Espero que vocês tenham gostado e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Uma boa noite para vocês. Obrigado.